Tiago, lembra aquela mina lá? Qual foi a música que você cantou pra ela mesmo aquele dia? Ah, tu lembra disso? Só de pensar que sua boca Beijou outra boca Eu sinto o gosto amargo Da desilusão Que isso é mal Você me apronta e desmonta Um castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total E isso é mal Sua atitude é normal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá prazer O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Mas no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Mas no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar 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 Tchau.